Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindos novamente aqui no canal. E esse vídeo aqui é muito legal e importante, por quê? Porque eu vou mostrar pra você uma forma que você vai conseguir desbloquear o seu WhatsApp. Tá fazendo campanha de WhatsApp, está divulgando algumas coisas e tal, e pão, levou um bloqueio. Calma, não se apavore, existem formas de você contestar e conseguir recuperar o seu número de volta, tá? É uma forma bem simples, mas você exige, tem que ter um pouco de paciência. Exige paciência nesse momento pra você, tá? Porque, agora claro, isso é válido pra você que recebeu um bloqueio uma vez, duas, que foi esporadicamente, tá? Agora você que levou já 10, 15, 20, 30, sem bloqueio, você com certeza caiu numa lista negra do WhatsApp e não vai conseguir fazer com que você consiga criar outra conta, porque toda vez que tu criar uma conta, se você usar uma conta normal e utilizar, tudo certo. Mas se você for usar em automação, ferramentas, envio, qualquer outro gênero, vai levar bloqueio toda vez. A não ser que você use uma VPN pra você tentar aí fazer com que consiga usar ferramentas e fazer os envios, tá? O intuito do vídeo é mostrar como você faz pra você tentar fazer a recuperação. Não vou dar 100%, tá? Tenho que ser bem transparente com você e não dizer pra você sim 100%. Você vai conseguir. Você vai praticamente várias pessoas, várias pessoas fazem esse procedimento e conseguem suas contas. Depois de 3, 5 minutos, ou às vezes, no máximo 24 horas, restabelece novamente o WhatsApp e volta a funcionar, volta pra pessoa, tá? Fazendo e seguindo esse procedimento, mas algumas não conseguem, tá? Isso depende da variável, depende da gravidade do que você infligiu, de quantas vezes já bloqueou tua conta, de vários fatores. Então, fica aqui uma ajuda pra você tentar desbloquear com essa forma aqui, tá? Já me segue, clica aqui no canal, se inscreve aí embaixo, não custa nada se inscrever, você fica por dentro de vários assuntos bem interessantes. automação, renda extra, marketing digital, tudo mais, tá? Você tem uma empresa? Você tem um negócio? Quer divulgar teu negócio aqui no nosso canal? Quer que a gente fale? Quer que eu fale da tua empresa? Faça um merchan pra você bem legal? Então, ali embaixo tem o meu e-mail, tem o e-mail nosso aqui. Manda um e-mail aí, que a gente vai conversar com você, fazer uma propostinha pra você ser um parceiro aqui no canal, beleza? Então, vamos lá pra tela. Então, vamos lá, pessoal. Olha só, primeira coisa, você vai acessar esse site aqui, ó. Você tem um WhatsApp, opa, fechou aqui. Você tem um WhatsApp Business. Você vai acessar aqui, tá? Vai acessar esse link aqui, ó. smb-web-support.whatsapp.com Coloca isso aqui, tá? Coloca isso aí no teu navegador aqui em cima, tá? Coloca isso aqui. Ou coloca aqui também, pode ser aqui na pesquisa do Google, tá? Que você vai cair aqui, ó. E aqui, você vai colocar aqui, ó. Falar com o WhatsApp. Aí, o procedimento é esse aqui, ó. Bem simplesinho, ó. Aqui já diz, né? Para que possamos estudar rapidamente, eficiente, entrar em contato. Para isso, WhatsApp, configurações, fale conosco. Também você pode fazer esse procedimento aqui no teu WhatsApp, tá? Como diz aqui, ó. Você tem que acessar aqui, ó. Aqui, ó. A aba WhatsApp, configurações, ajuda, fale conosco. Também pode obter mais informações em nossa central de ajuda. Clicando aqui, tá? Ou descreva, descreva como utilizar o WhatsApp do Fórmula, mas me botando em site, em seguida, que toque aqui, tal, tal. Mas, enfim. Vai colocar teu número aqui, pessoal, ó. Brasil, já tá, né? Já tá nesse link aqui, quando você clica, já tá Brasil. Vai colocar teu número aqui, coloca teu número aqui. Coloca teu e-mail aqui. Confirma o teu e-mail aqui, tá? Escolhe aqui, ó. Qual o sistema operacional dos que você usa o WhatsApp, tá? Web, computador, outros, iPhone e Android. E descreva aqui o porquê, o que aconteceu, tá? No caso, insira aqui a mensagem. No caso, você deve colocar, olha só. Acabei de levar um bloqueio na minha conta. Utilizo para trabalho, simplesmente para trabalhar. Estou tendo prejuízo aqui no meu trabalho. Gostaria que vocês liberassem o quanto antes o acesso à minha conta do WhatsApp. Então, coloco um e-mail, mais ou menos, nesse formato que eu comentei com você agora. Aqui, se eu falei muito rápido, volto pro vídeo aí, tá? Mas é isso aí. Mais ou menos isso daí. Coloca aqui o teu texto. Clica em avançar, tá? Clicou em avançar. Deixa eu ver aqui. Eu vou ter que fazer aqui para mim, para nós. Deixa eu ver aqui. Deixa eu colocar aqui um número. Agora eu vou pôr um e-mail aqui. Vou pôr um e-mail fictício aí, tá, pessoal? E olha só. Acabei de levar. Agora eu vou pôr um e-mail. Coloca um textinho aqui. Eu fiz só como exemplo aqui, tá? Clica em avançar. E aí aqui, ó. Ler os artigos e tal. Como adicionar o número de tal. Telefone, tal, 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 tal. E aqui, ó. Não precisa ler. Isso aqui é só para tu saber. É só para tu entender. Clica aqui, ó. É enviar pergunta, tá? Simplesmente você vai clicar, vai enviar lá, ó. Vai enviar. Já vai enviar aqui, ó. O que tu colocou lá, tá? Então eu não vou enviar porque não é necessidade, mas esse é o procedimento para te fazer, tá? Muito bem. Olha só, pessoal. Essa é uma forma que eu mostrei para vocês aqui como desbloquear. Agora deixa eu mostrar mais uma forma que você consegue aí fazer a tentativa para desbloquear. Vamos lá. Mais um site aqui para vocês. Por isso, olha só. Deixa o like nesse vídeo aí, hein. Esse outro site aqui, ó. Tá? Histório 24 horas online. Acesse esse site aí. Cria uma conta. Você vai criar uma conta. Vai colocar créditos aqui se você quiser. Mas primeiro faz um teste. Faz a cria tua conta ali. Vem aqui, ó. Loja. Desbloquear o WhatsApp. Clica aqui. E aqui, ó. Envio individual. Envio lote. Envio individual é o quê? Você vai desbloquear o número. E aqui em vários. Aqui você vai desbloquear vários números. Clica aqui. Coloca o número. Por exemplo, aqui, ó. 47. 9, 98. E envia. Como não tem créditos. Não vai. A solicitação não vai ser pedida. Mas você vai simplesmente fazer isso aí, ó. Vai clicar aqui. Vai colocar o teu número aqui. Vai clicar em enviar. Pronto. Ele vai entrar em fase de desbloqueio. Vai aparecer como pedido pendente. E assim que o teu número for desbloqueado, vai aparecer concluído com sucesso. Seu número vai, claro, vai ter o crédito aqui. Vai ser somado. Vai ser cobrado um crédito pra de você. E você vai conseguir. Vai conseguir. Não. Você vai conseguir aí o desbloqueio do seu número. Tá ok? Então é isso aí. Muito bem. Muito bem. Espero que você tenha entendido. E espero ter ajudado você de alguma forma. Vou deixar aqui na lateral do vídeo algumas sugestões pra você no card também. Então segue assistindo mais vídeos aí. Tem várias ferramentas muito importantes. Tem chat. Chat converse. Que é múltiplos atendimentos. Departamentos. Tem uma ferramenta sensacional pra empresas. Tá? Zap marketing também. Pra você que precisa de leads e contato. Fazer envio de mensagens em massa. Você que precisa ter uma ferramenta de WhatsApp aí pra aumentar as vendas. Tem também. Então continua aí. Tá? E se você quer divulgar aqui do lado a sua marca. A sua empresa. Entre em contato conosco via e-mail que tá ali na descrição do vídeo. E vamos conversar. Grande abraço. E até o próximo vídeo. Foi. E aí